O que vimos na Europa, e mais especificamente na Inglaterra, de choques étnicos anti-imigração será o novo normal dos europeus por algumas décadas, pelo menos para alguns, porque para outros talvez o que veremos serão estados totalitários, talvez até mesmo em algumas circunstâncias as duas coisas juntas. Se tem uma coisa que a invasão russa na Ucrânia fez de efeito nos europeus, foi ocupar a visão e a mente deles, porque enquanto muitos deles estão focados na defesa de uma democracia que nunca existiu, a ucraniana, eles estão deixando passar como os seus países estão deixando de ser democráticos, aliás, alguns já são de fato ditaduras. Democracia não é apenas votar, mas um processo muito mais profundo do que isso. De todos os analistas, think tanks, relatórios governamentais de geopolítica ou de guerra que eu acompanho, os piores são de fato os que vêm dos europeus, porque são simplesmente os que menos têm alguma noção de realidade. É claro que para alguns europeus não ter noção de realidade, principalmente dessa situação, é já algo normal, basta ver a situação dos portugueses que ainda se julgam ter alguma relevância internacional, sendo que não tem nem mesmo importância dentro da própria península ibérica. Mas para países como a Alemanha, que tem uma tradição histórica em estratégia e geopolítica, isso surpreende. O caso alemão mesmo é fugir da lógica. Desativaram sua indústria nuclear, ficando na mão da Rússia, apenas para em seguida perder o acesso a essa energia russa por causa da guerra. E desencana se você acha que eles irão recuperar isso. Canais que falam isso estão sumariamente mentindo, porque não entendem como funciona o processo industrial da energia nuclear. A energia no mundo é escassa, e reativar o polo nuclear alemão não será algo que poderá ser feito em menos do que 15 ou 20 anos. Sendo que ainda por cima, eles nem mesmo têm algum tipo de plano ou discussão envolvendo isso hoje. Então desencana disso até 2040. Essa falta de noção de realidade, de autocrítica, pelo menos autocrítica construtiva, porque ninguém mais tem corruído mais os países europeus do que os próprios europeus, com o mea culpa de que eles mereceriam pagar pelo, entre aspas, o que fizeram lá atrás, vem da bolha mágica a qual ficaram inseridos por mais de 70 anos. A Segunda Guerra Mundial foi tão, mas tão devastadora para o continente que os europeus ficaram traumatizados de guerra, sendo que foi um continente que ao longo de milhares de anos sempre envolveu guerras. E com razão, porque foi algo sem precedente histórico, mesmo para aquele continente acostumado com isso. E no mesmo momento, surgiu como seu fiador da sua segurança, os Estados Unidos, que criaram a OTAN e assumiram a responsabilidade pela defesa na Europa Ocidental. Com isso, o que eles teriam que gastar com defesa, não só economicamente, mas também política e principalmente psicologicamente, poderia agora ser terceirizado para os americanos. E como o mundo viveu seu maior e contínuo período de crescimento material e imaterial entre os anos 50 e 2020, os europeus acreditavam que essa paz, estabilidade e crescimento material e tecnológico, seria fruto de sua cultura europeia superior. Aliás, muita gente no Brasil, e eu digo muita mesmo, sobretudo nos intelectuais e posições do governo, em especial no Itamaraty, compraram essa ideia de uma cultura superior. E se todos seguissem o modelo civilizacional europeu, o mundo então supostamente seria melhor. Porém, a cultura deles, e eu digo no sentido amplo da palavra, não era superior e principalmente não era algo exportável. Quem copiou os europeus acabou se ferrando igual, se não até pior. Essa suposta civilização superior da Europa foi criada apenas porque os braços fortes dos Estados Unidos asseguraram a sua defesa e os malvados russos asseguraram a sua fome por commodities, em especial energia, minérios e comida. Era uma bolha mágica, uma redoma de vidro que criou essa utopia. Porém, ela já vinha se desgastando internamente conforme criou um Estado paternalista que cuidaria da sua população e exilaria pelo melhor para ela, como um pai que ama e cuida dos seus filhos. Os europeus estão descobrindo da pior maneira que o Estado, longe de ser seu pai, é seu carrasco e que quem comanda o Estado nunca quer o melhor para o povo. E conforme os Estados Unidos vão se cansando do papel de polícia global e os europeus perdendo o acesso aos russos, essa utopia vai se tornando uma distopia. Nessa altura do campeonato, já está mais do que óbvio que promover a imigração para sociedades com crise demográfica não só não resolve o problema, mas piora o que já está ruim. Os imigrantes não se tornaram engenheiros e médicos, como foi prometido por Angela Merkel, a premia da Alemanha na época, mas ainda por cima aumentaram o custo do Estado Europeu com benefícios sociais para manter esses refugiados. E ainda por cima, levaram um nível de criminalidade inédito ao continente. E aqui esse é o ponto. No século XVIII, nos Estados Unidos, sobretudo na costa oeste, na Califórnia, era comum disputas violentas entre irlandeses e chineses, porque os irlandeses tinham chegado antes para fazer o trabalho pesado em minas, construção civil, ferrovias e por aí vai. Então os chineses chegaram aos montes e cobrando um valor de trabalho muito menor. Os empresários americanos, obviamente, preferiram contratar os chineses, o que desagradou os irlandeses, muitos dos quais até haviam lutado na guerra civil americana, então achavam que eles tinham o direito de ser prioridade. E então tivemos uma enorme disputa racial lá, porque os imigrantes chineses eram vistos como mão de obra barata que estava roubando o trabalho dos irlandeses. Porém, esse não é o caso dos europeus hoje. A insatisfação que tem levado às manifestações cada vez maiores e mais violentas na Inglaterra e que vai se expandir por outros países, mais cedo ou mais tarde pelo menos, não é porque esses imigrantes estariam roubando o emprego, mas porque o número de crimes violentos disparou. E também porque, sobretudo, no caso islâmico, a comunidade agora impõe leis islâmicas sobre a população nativa. E acrescente a esses fatos a questão desses receberem uma série de vantagens e benefícios que os nativos nunca receberam e ainda fazem vídeos nas redes sociais ou comemorando tais benefícios que os nativos não têm ou provocando os nativos ou ainda anunciando como estão facilmente conquistando os europeus sem precisar dar um único tiro. E os governos não só permanecem incentivando a imigração, como ainda não punem os imigrantes quando os crimes são cometidos. E também, ainda por cima, punem os nativos literalmente por reclamar. Reclamar dos imigrantes ou, entre aspas, blasfemar contra o islã já é, por alguns políticos ingleses, motivo para prisão. Até memes recentemente renderam prisão para ingleses. As democracias liberais cada vez menos democráticas e nada liberais, enquanto a mídia, em associação aos governos, criminalizando e radicalizando os discursos contra os nativos que reclamam. Mas, tudo tranquilo, afinal, eles estão lutando contra a ditadura do Putin lá na Ucrânia. Então entenda que a Europa, como conhecemos no passado utópico, acabou. E você tem que ser muito ingênuo para achar que não, porque vamos ver as opções, então. A primeira é manter as coisas como estão. E seja honesto consigo mesmo, você consegue imaginar a comunidade africana e a islâmica na Europa se tornando mais ocidentalizada? Até muitos dos imigrantes, mas muitos mesmos, já chegam na Europa proferindo palavras de ódio contra os europeus e deixam claro que é a Europa que deve se adaptar a eles, e não o contrário. A segunda opção seria deportar em massa. E aqui há uma série de problemas. Mas dois são principais. O primeiro deles é localizar todos os não nativos ilegais e os que são legais, mas cometem crimes. O que fazer com eles? Deportar também? E o segundo problema, que estaríamos falando de deportação em massa em volumes nunca antes vistos. Alguns podem até dizer que ok, os europeus poderiam fazer isso se colocarem um candidato que promete fazer isso. Mas aqui também vão gerar outros dois problemas. Então perceba que essa segunda opção tem dois problemas e cada um desses problemas outros problemas. Pra você entender porque o drama europeu é tão difícil de resolver. É enorme. E as pessoas não estão entendendo essa complexidade. Mas supondo que deportem magicamente em massa, para onde eles irão enviar esses imigrantes? Porque os refugiados, entre aspas, destroem a sua documentação justamente para que não possam ser deportados. Então estamos falando que algum país no norte da África ou do Oriente Médio teria que receber essa massa humana. E obviamente nenhum desses países quer isso. Então como que se faz? Porque outra coisa ainda sobre isso, porque para fazer essa deportação em massa, os europeus teriam que, isso é importante você entender, teriam que abrir mão de uma série de imperativos jurídicos democráticos. Sobretudo de respeito aos direitos humanos. Porque vários dos refugiados, para não serem deportados, alegam perseguição política ou fuga da guerra. E ao fazerem isso legalmente, os europeus não podem simplesmente deportá-los de volta. Porque, em tese, seria uma condenação à morte. Em tese, porque, obviamente, a maioria não corre esse risco. Só migrou por questões econômicas. Mas, de qualquer forma, a única forma de fazer essa opção seria com os europeus serem menos democráticos e assumirem isso abertamente. E eu não consigo imaginar uma quarta opção. Porque, ou então, a guerra racial e religiosa se abaterá sobre os europeus, ou os europeus terão que abandonar a sua imagem de democracia. Ou as duas coisas virão juntas, sendo essa a terceira opção. No caso inglês, eu já havia comentado em um vídeo anterior, de alguns anos atrás, que a Inglaterra provavelmente seria, no futuro, o estado mais totalitário europeu. E me surpreende a velocidade com que isso está acontecendo. Os ingleses do século XXI estão entendendo porque os colonos americanos, lá no século XVIII, quiseram se livrar da coroa britânica. A Inglaterra sempre flertou com o autoritarismo. Não é de hoje. O que segurou isso foi o seu cidadão médio. Quando falamos do cidadão, do homem médio inglês, o que vem na cabeça de muitas pessoas é o cara elegante, eloquente, refinado e bem arrumado. Mas não. Isso nem de longe é o homem da classe média ou baixa da Inglaterra. O homem médio inglês é grosseiro, truculento, tosco e beberrão e muito cristão. E vai por mim. Isso é muito mais qualidade do que defeito. Num certo sentido, esse cidadão médio inglês em muito parece o polonês ou o russo e não à toa são os países de maior destaque com os grupos de hooligans. Esses caras representam de verdade o inglês médio. E não um sujeito de tarno e gravata falando de forma eloquente. Londres, Manchester, Birmingham sempre foram cidades onde gangues e o crime organizado bagunçavam muito antes da chegada dos imigrantes. Mas era deles entre eles. Dos nativos com os nativos. E ainda assim não eram com crimes tão violentos como essas gangues relacionadas aos imigrantes trouxeram para eles. Eles nunca foram um exemplo pleno de segurança urbana. Mas também nunca foi um nível tão grande, radical e feroz como foi trazido por esses imigrantes. Mas esse cidadão médio inglês sempre esteve acostumado com essa falta de gentilezas, por assim dizer. E por isso, subjugar esse cara é difícil, sempre foi difícil. O Estado inglês, mesmo com suas aspirações totalitárias, sempre teve dificuldades em se impor justamente por causa dessa população. Que simplesmente revidava, batia de volta, mesmo desarmada, enfrentava as autoridades. Mas a chegada dos imigrantes mudou essa equação, porque tem enfraquecido o poder político desse, entre aspas, hooligan médio inglês. E o Estado inglês tem agido com o autoritarismo que eu mencionei antes, a ponto de anunciar a libertação antecipada de criminosos para abrir espaço para futuros manifestantes que venham a ser presos por opinião. Então está sendo a receita perfeita para essa antiga ambição do Estado inglês. Li Kuan Yew, o ex-primeiro ministro da Singapura e praticamente do pai da cidade-estado, tido por Kissinger como um dos maiores líderes do século, o que não é nada exagerado, certa vez disse como em sociedades multirraciais você não vota mais de acordo com seus interesses econômicos e sociais, você vota de acordo com a cultura, raça e religião, o que é bom para as elites autoritárias. Então, por essa lógica, esta mudança demográfica irá beneficiar enormemente as lideranças inglesas. Aliás, não só as inglesas, mas britânicas no controle do Estado. É literalmente a arte de dividir para conquistar. E acrescente isso com as novas tecnologias e parcerias com as big techs. Pela primeira vez, fica possível na história que os autoritários ingleses poderão de fato assumir o monopólio do poder das ilhas britânicas, diluindo o cidadão médio inglês. E veremos versões similares disso por quase todos os países europeus, pelo menos no caso da Europa Ocidental. Eu consigo ver isso na Alemanha, Holanda, Áustria e Bélgica, mas nem tanto com Itália, França, Espanha, Portugal e Suécia. Não porque irão manter ainda a sua democracia, definitivamente eles não vão, mas porque provavelmente serão uma versão muito parecida do que é o Líbano hoje. Estados nada democráticos, mas não tendo força para monopolizar e controlar tanto a população como no caso inglês. Mas se tornando caldeirões da fúria islâmica, das gangues organizadas, da violência urbana e rural e com tensões raciais, culturais e religiosas. Veremos mais provavelmente um misto de latinização com libanização desses países. Ou seja, criminalidade parecida com as da América Latina, com conflitos religiosos como no Líbano. Mas enfim, o importante para eles é derrotar a ditadura do Putin e do Xi Jinping. Então ok, cada um com as suas prioridades. O que me lembra como, mas como temos tanta gente desonesta que agora joga no colo da Rússia essa crise imigratória. Ignorando fatores devidamente comprovados, documentados, registrados, de que quem determinou a entrada daquele volume de massa humana foi a Merkel na Alemanha, o Sarkozy e o Macron na França e o Cameron e o Gordon na Inglaterra. É mais fácil culpar os outros do que enxergar os seus fracassos. De qualquer forma, a utopia europeia acabou. Acordarão para a realidade tarde demais e de forma muito dolorosa. Então, a grande questão que ainda não sabemos como responder é como essas elites europeias e britânicas lidarão com o surgimento de outras elites com o passar do tempo. É cedo para imaginar. Feliz ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, isso é o normal do continente europeu. Esse é e sempre foi o seu papel histórico. A mudança e instabilidade são marcas do continente. Sempre foram. A estabilidade e utopia providenciada por Washington foi uma anomalia temporal. O que o caso europeu pode ensinar aos outros povos, não digo nem tanto ao caso brasileiro, porque penso que talvez aqui também já seja tarde demais, mas aos asiáticos do leste e do sudeste, é como o governo não é o seu pai e nunca quer o seu melhor. E que por isso devem fugir da armadilha da imigração em massa. Porque longe de salvar a Europa, é justamente isso que irá matá-la como conhecemos. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo e trazendo esse tipo de informações para vocês. O seu apoio ajuda muito. Abraços e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho